O Fileno, pedreiro, tem 66 anos. Este homem, que parecia não levantar suspeitas, se aproveitava da confiança das famílias durante os serviços para cometer um ato terrível. Abusava de crianças dentro da casa delas. Nessa confiança que cria ali todo dia, uma criança de 4 anos, ele se aproxima, ninguém pode até imaginar, porque ele se diz avô, e aborda a criança de 4 anos quando a mãe não percebe. E acaba cometendo o que aconteceu aí com essa menina de 4 anos. E a mãe percebeu depois que ele saiu. Comandado de prisão, a polícia prendeu Mauro. De acordo com os agentes, ele abusou de uma menina de 4 anos durante um trabalho na casa dos pais da garotinha. A captura do pedófilo foi divulgada em primeira mão no Brasil Gente, no comando de José Luiz da Atena. Eu queria dar uma notícia agora em primeira mão. A prisão de capturas acabou de prender agora um rapaz chamado Mauro, de 66 anos, que é um estuprador quanto mais, tanto ele como o filho dele também são estupradores. Ele estuprou uma menina de 4 anos de idade e a divisão de capturas acabou de prender. É um serviço de quase 30 dias atrás dessa pessoa e acabamos de prender. Ele está condenado a 8 anos de cadeira da Atena. Nós fomos pelos últimos endereços e descobrimos que alguns familiares ainda residem no local, em um móvel com 4, 5 casas, em que todos os familiares. Então nós ficamos acompanhando investigações ali na região, o que ele fazia, trabalhava, porque a última atividade dele era o pedreiro, que foi como ele cometeu os estupros, do qual ele foi condenado e acusado. Foi aqui na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, onde o pedreiro foi capturado pelos policiais. Ele foi encontrado em casa. Essa não foi a primeira vez que Mauro foi parar na cadeia. Ele já tinha cumprido uma pena de 8 anos, também pelo crime de estupro. A condenação foi por causa de um crime cometido em 2007. A mãe de uma criança, também de 4 anos, prestou queixa contra ele, dizendo que a filha foi abusada por Mauro enquanto ele trabalhava em uma obra na casa da família. Se diz avô, que gosta de criança, e executando um serviço mais de um dia, não acredito que nenhuma mãe, assim, consegue imaginar isso, né? De uma pessoa na sua casa, por minutos de distração, fazer isso com uma criança de 4 anos. Mauro Fileno e Alexandre Fileno. Além do sobrenome em comum, pai e filho têm uma semelhança assustadora. O pedreiro e o motorista cometeram, segundo a polícia, o mesmo tipo de crime. Abusaram de crianças que não tinham nenhuma chance de defesa. Ele já cometeu esse tipo de crime com o pedreiro, o drama de pedreiro, abusou de uma criança de 4 anos. Foi condenado, cumpriu pena e saiu. Saiu da cadeia, novamente, se habilitou com o pedreiro em uma casa e abusou de outra criança. Quer dizer, é uma pessoa que tem que ficar presa, você entendeu? Porque olha o que ele faz. Ele já não serviu a primeira lição, cumpriu pena, saiu e voltou a fazer. É uma pessoa que tem que retirar do convívio da sociedade. E ainda mais, o filho dele seguiu a carreira dele também, né? O filho dele, a gente tem notícia, também estamos procurando ele, vamos prender o filho dele logo, logo também, porque o filho dele é provador da própria filha, quer dizer, da neta dele. Já por duas vezes, seguiu a carreira do pai e a carreira do pai é cadeia e ele vai para a cadeia também. A polícia cumpriu contra Mauro um mandado de prisão por estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos. A divisão de capturas da Polícia Civil de São Paulo está à procura do filho do pedreiro, Alexandre Fileno foi condenado a 18 anos de cadê em regime fechado, acusado de abusar da filha e da sobrinha dele. A crueldade com as crianças foi denunciada pela ex-mulher do motorista, que descobriu as ações perversas de Alexandre. A menina morava com o pai e, segundo as investigações, a garota de 9 anos era violentada por Alexandre desde os 5 anos de idade. A prima, de 13 anos dela, também sofria abusos do tio. O pedófilo, que é da Zona Norte de São Paulo, não foi mais visto por aqui desde quando saiu a Ordem da Justiça para prender.